Parabéns, Alcaro. Valeu. E aí, Rubinho, dá uma palavrinha pra nós aqui. E aí, segunda prova, já 90 pontos conquistados, falta muita coisa, 8 etapas ainda pra seletiva, né, mas eu acho que estamos no caminho certo. Sim, hoje prova muito dura, muito quente. Os atletas hoje teve uma dificuldade de procurar se hidratar muito. A pista muito técnica, às vezes dá o que fazer pra você conseguir se hidratar. Então, foi bem dura a pista por causa do calor. Travamos uma disputa bem forte, eu e Henrique Avancini. Henrique tá muito forte. Então, viemos fazendo uma disputa muito forte, então. E vim aqui na quarta volta, que eu tava muito forte, resolvi atacar e fazer meu ritmo, botei meu ritmo forte aí do começo ao fim e consegui fazer a chegada em primeira aí. E agora, somando mais pontos aí pra seletiva do Brasil, né, pra classificar o Brasil, os Jogos Olímpicos de Londres. Então, a gente tem mais várias provas aí, agora é descansar, se hidratar demais, porque quarta-feira a gente já viaja pro Chile, né. Então, a prova de hoje foi bastante dura, agora é procurar se hidratar bastante aí. Os atletas todos estão de parabéns, estão muito fortes, você viu que o nível hoje da Elite tava muito forte. Apesar do calor tá, tá, como é que fala, um adversário a mais hoje. Então, isso foi legal, foi bacana. A organização tá de parabéns, o circuito é maravilhoso, gosto muito de correr aqui. Esse é um circuito muito técnico, esse que é o Cross Country mesmo, com subidas duras. Mas, parte técnica, parte que só passa uma bike, então a pista eu amei demais hoje. Tá provada a pista então? Lógico, tá de parabéns. Tá certo. E eu acho que devia ter mais uma volta, sim, eu acho que... Eu acho que eu tenho mais briga ainda pelos aniversários. Eu não sei quanto tempo de prova deu, mas tá de parabéns. Eu acho que a pista hoje, como é que fala? Favoreceu? Favoreceu muito, aonde a gente baixou bastante o tempo. Mas isso daí, o mountain bike é isso, a gente não tem como prever antes, a gente não tem como chegar aqui e fazer uma volta rápida pra saber como é a da pista, então a gente tem que obedecer a organização, mas a organização tá de parabéns e tô muito feliz aí, tô muito contente, agradecer muito a Merida, estreando aí com a bike Big Nine, é um ano 29. Eu que era um preconceito com a bike 29, tô gostando demais, é uma bike que desenvolve demais nas partes técnicas, pensei que ela ia ter um pouco de dificuldade, mas eu acho que é 26, quem sabe o brasileiro, eu tô correndo com a 26, mas por enquanto eu tô testando mesmo a 29. Exatamente, pegando uma carona aí, né, você tinha corrido na lama, né, eu tinha visto uma entrevista sua que você tinha aprovado o aro 29, e aí hoje a circunstância é bem diferente, né, com a pista bem seca, bem técnica também, você mantém a tua opinião, realmente vale a pena correr de 29? Ah, eu acho que tem que varia de atleta pra atleta, né, eu no início fui contra, não fui contra, mas eu achava que a 29 era pra atleta maior, né, de 1,80m, e eu só tenho 1,72m, achava que a bike ia ficar muito desproporcional, com roda muito grande, o quadro pequeno, mas peguei a bike no início do ano, andei uma semana com a bike, já corri uma primeira prova de maratona, adaptei com a bike de um jeito, achei tipo assim, em cross-cout eu não tenho o que perder, então tô muito contente com o equipamento, muito contente com a equipe, a equipe tá acreditando no meu potencial, acreditando no meu treinamento, hoje tô dedicando demais pra seletiva, né, tô dedicando o máximo, tô dando o meu máximo mesmo com o treinamento pra ir classificar o Brasil, pros Jogos Olímpicos aí, e muito contente, quem sabe tá representando o Brasil com uma 29 nos Jogos Olímpicos aí. Olha, a gente torce por você, a gente tá muito satisfeito, né, esperamos que aí agora tenha uma etapa dura no Chile, e o Pan-Americano, né, que vai valer como ranking do continental, né, classe continental, e nós estamos aqui no Paraná, já com os duas rodas aí, torcendo por vocês três da seleção brasileira, e mais uma vez parabéns, Rubinho, tá, pela sua ótima colocação, e a vaga tá quase lá, hein. Obrigado a vocês aí, jacuzzi, esse daí, é nós na fita aí, obrigado aí, obrigado a você, até logo, isso aí foi o campeão da prova, Rubens Valeriano Gonizete aí, ó.